Olá, olá! Estamos agora indo para o nosso segundo bloco com as notícias nacionais. Exatamente. É a sua parte, Liliana. Vamos então começar falando sobre as Olimpíadas do Tóquio 2020. Nós vamos falar sobre a cerimônia de abertura dos Jogos de Tóquio 2020, que tem como destaque a inclusão e a igualdade. Apesar do já esperado esvaziamento do evento por causa da pandemia, o Japão e o Comitê Olímpico Internacional usaram a cerimônia de abertura dos Jogos de Tóquio nesta sexta-feira, dia 23, para enviar uma foto. Legenda Adriana Zanotto 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 Amém. É muito lindo esse evento, né, Sabrina? Não sei se você esteve acompanhando. Eu acho que realmente mexeu com todas as nações do mundo. É impossível a gente não se emocionar, não se sensibilizar. Principalmente falando sobre igualdade no mundo, que é o que mais precisamos hoje. Exatamente. É um evento muito emocionante, né? Acho que todo mundo fica com o sentimento da flor da pele, porque são todos esportes, envolve o mundo inteiro. E com esse tema, mais ainda, né? Que é um tema que se tem muito falado hoje em dia e é bem delicado também. Então, a gente tem que valorizar o que as Olimpíadas estão fazendo e o que eles propuseram como tema. Muito bacana. E parabéns também a todos os atletas que estiveram participando dessa homenagem linda, né? Que foi feito aí também a todos os atletas que sofreram nessa pandemia também. Muitos deles, às vezes, tiveram dificuldade de treino, né? Durante todo o ano, 2020. E mesmo assim, estão lá, firmes e fortes aí, lutando por esse desafio, que é trazer uma medalha aí para o Brasil, né? Exatamente, parabéns, né? Superação, tudo em conjunto. Esporte, pandemia, dar o melhor de si, se superar, ter resiliência. Eu acho que são todos adjetivos que têm a ver com quem faz esporte, quem dá a camisa, quem soa a camisa, né? E a gente tem todo o respeito e admiração por vocês que estão aí, apesar das dificuldades de treino, como a Liliana citou aqui, né? Numa pandemia, estão aí dando tudo de si para trazer medalhas para a gente. É isso daí. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o Bruninho e a Kathleen, que foram portas-bandeiras em Tóquio 2020. Exatamente. A cerimônia de abertura aconteceu nessa sexta-feira, dia 23 de julho, no Estádio Olímpico lá de Tóquio. E sem a presença de público com a medida sanitária, né? Para conter a contaminação pelo novo coronavírus. A delegação brasileira é representada por mais de 300 atletas do país para a disputa de medalhas. Bruninho, do vôlei, Kathleen Quadros, do judô, foi o casal de porta-bandeiras do Brasil na cerimônia de abertura do evento no Japão, representando os mais de 300 atletas brasileiros na abertura dos Jogos de Tóquio 2020, além do chefe de missão, Marco Laporta, e da representante dos colaboradores do Comitê Olímpico do Brasil, Joyce Ardias. Foi a primeira vez que uma dupla teve a missão de carregar a bandeira brasileira em uma cerimônia de abertura das Olimpíadas. Eles desfilaram pelo Estádio Olímpico com roupas inspiradas nas cores do Brasil, leves e bem informais. Os dois atletas ainda aproveitaram para sambar na passarela do desfile. O Bruninho, ele é filho do ex-jogadores Vera Mossa e Bernardinho. Ele é campeão olímpico de vôlei, dono de três medalhas olímpicas em Jogos Olímpicos. O levantador conquistou uma medalha de ouro no Rio 2016, sendo o capitão da equipe vencedora. Bruninho fala, a escolha de fazer uma dupla com vôlei e judô foi muito feliz. São dois dos esportes mais importantes da história olímpica brasileira. Acho muito justo. É um orgulho, uma conquista pessoal. Mas é também um reconhecimento à modalidade. É a primeira vez que alguém do vôlei de quadra terá essa honra. E é um reconhecimento a quem veio antes, pessoas com quem aprendi e me inspirei. E a história da Kathleen com as Olimpíadas é muito curiosa. A judoca conquistou o bronze nas Olimpíadas em Pequim 2008 e agora volta aos Jogos Olímpicos depois de 13 anos na categoria até 63 quilos. A Kathleen Quadros entrou para a história como a primeira mulher do país a conquistar uma medalha em provas individuais em uma edição dos Jogos em 2008. Kathleen diz também, estou muito orgulhosa de representar não só o judô, que é o esporte da minha vida, mas também as mulheres brasileiras, guerreiras e lutadoras. Eu fiquei muito emocionada com o convite. Lutei muito na minha vida. Para mim, é muito importante, e eu tenho muito orgulho de representar o meu esporte, de ser mais uma mulher a carregar a bandeira. Muito linda a história dos dois, não é mesmo, Liliana? Exatamente. A Kathleen realmente está sendo um destaque nas Olimpíadas, e ainda mais depois desse desfile. A gente vê que uma mulher que vem lutando cada vez mais para um título, e você participar de uma Olimpíada é muita exigência, é muito treino, é muito investimento também, e não é fácil para nenhum dos atletas. Nem sempre todos eles têm patrocínios, têm apoio, e realmente é aquele sonho que muitas vezes é sofredor, mas tem a sua recompensa no final. Exatamente. Parabéns aí para o Bruninho e para a Kathleen. E agora vamos ver alguns destaques nas Olimpíadas do Tóquio 2020. João Vítor Oliva, ele estreou em Tóquio no hipismo, adestramento. O cavaleiro João Vítor Oliva, ele simplesmente é o nosso representante do Brasil nas disputas do hipismo, adestramento das Olimpíadas e Tóquio no Japão. Ele é filho da ex-jogadora de basquete Hortência, que competiu na manhã deste sábado, dia 24, com o cavalo escorial. Já é a segunda participação olímpica do paulistano. Nos Jogos de 2016, no Rio de Janeiro, o filho da nossa campeã mundial de basquete Hortência teve chamando os pinhais como parceiro esquino, e ficou na 46ª posição. A medalha de bronze por equipes de Jogos Panamericanos em Lima, Peru e 2019, foi o que habilitou o Brasil a disputar esse torneio de seleções do hipismo, adestramento, porém o Brasil só pôde levar um atleta para os Jogos. Segundo a CBH, a meta para Tóquio é superar a marca do Rio 2016, quando João Vítor e Xamã dos Pinhais alcançaram 68% de média. Outro objetivo é ir além da 33ª posição, melhor resultado de um brasileiro na disputa individual, alcançado por Silvio Marcondes de Resende nos Jogos de Monique, na Alemanha, em 1972, montando o cavalo Otelo. Outro destaque, Brasil confirma favoritismo na estreia do vôlei masculino. O Brasil estreou uma vitória do torneio masculino de vôlei dos Jogos de Tóquio, sobre a Tunísia, por 3x7x0 na arena. O time do técnico Renan Dauzouto, que retomou ao cargo após uma longa recuperação da Covid-19, começou a partida cometendo muitos erros diante de um adversário muito mais fraco. Mas a equipe brasileira se reencontrou em quadra e garantiu seu lugar no Grupo B da competição, além da Tunísia, também tem Argentina, Rússia, Estados Unidos e França. O Brasil também fez a sua estreia no skate em Tóquio 2020, neste sábado. As competições que abrem as disputas na modalidade estreante nas Olimpíadas são nas categorias parque, em que os brasileiros são favoritos para conquistar a medalha de ouro. A equipe é formada por Luizinho, vice-campeão mundial 2019, Pedro Quintas, que foi bronze no mesmo torneio, e Pedro Barros, considerados os melhores da história. Depois dos meninos do parque, a vez também são das brasileiras do street, fazerem a sua estreia nos Jogos Olímpicos do Tóquio 2020. Pâmela Rosa, líder do ranking e campeão mundial 2019, a Letícia Buffoni, considerada uma das melhores skatistas da história, e Raíssa Leal, a fadinha do skate, prata do mundial 2019 e bronze no mundial 2021. Todos eles competem a partir deste fim de semana, domingo 25, e que já teve o seu destaque. Parabéns a todos vocês, atletas brasileiros! É muito bom ver o Brasil se destacando nessas Olimpíadas, e a gente continua aqui na torcida para os demais jogos aí, que tem muita coisa para acontecer, né, Sabrina? Pois é, Liliane, eu fico muito feliz do Brasil ter estreado com o skate aí nas Olimpíadas, né? Finalmente o esporte foi reconhecido, parabéns aí todos os skatistas do Brasil! Finalmente! Então, vamos para uma descança agora, eu te vejo em um minuto! The News 2, uma agência internacional de fotografia e notícias, que traz novidades na sua porta. Nós estamos baseados em Nova York, nos Estados Unidos, e temos escritórios por todo o Brasil e em outros países. Nosso objetivo é sempre trazer novas notícias e com a melhor qualidade através de fotos e vídeos. Estamos sempre precisando de bons, novos e criativos fotógrafos. E repórteres também! E se você se encaixa nessa descrição, cadastre-se em nosso site e deixe o restante conosco. The News 2! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 estaria entrando com a gente ao vivo aqui, mas ela está num local que realmente a internet dela não deve estar muito boa. Hoje não tem uma boa conexão, mas nós estaremos aqui falando por você, Josi, porque nós estamos muito felizes com o lançamento aí da nova sede, The News 2, na Itália. E nós vamos ver algumas imagens, né, Sabrina? Exatamente. Vamos ver algumas imagens e vídeos do novo office na Itália. The News 2. Vamos lá. Apresento pra vocês a nova sede da The News 2 aqui em Milão. Olha só aqui a outra parte. Aqui a sala pra reuniões. Olha New York, a nossa sede principal é lá. E aqui a gente vai reestruturando. Aguardem. Muitas novidades vêm por aí. E eu sou a nova responsável da nova sede Milão. E sou muito grata por essa oportunidade. Vocês vão ver muitos projetos, muitas novidades. que nós vamos toda a equipe da The News 2 que eu estou organizando aqui na Itália, na Europa. E obrigada, The News 2. Vamos com tudo. The News 2 aqui em Milão. E essa aqui é a parte de cima que eu vou modificar muita coisa. Logo, logo vocês vão ver como é que vai ficar. A gente vai tentar entrar com a Josi ao vivo, né? Ainda ela não está conseguindo, infelizmente. Mas você vê a alegria, a felicidade que nós estamos aqui hoje, né? Comemorando esse lançamento, Sabrina. Isso mesmo. a gente sabe que ali na Europa, a Itália é um dos lugares centrais para a gente buscar todas as informações. Então, vai ser uma sede que realmente vai colaborar muito nas notícias, de nos enviar o máximo de informação possível. E a Josi vai estar lá com a gente, mais próxima ainda, cada vez mais, para que a gente possa fazer o nosso The News 2 ainda melhor do que já é, né? Isso mesmo. E a gente está muito feliz por poder, né, inaugurar esse escritório, como a Lili disse, na Itália, que dá para a gente mandar a informação da Europa inteira por lá. E a Josi, a nossa correspondente, vai estar lá sempre aos postos para trazer as novidades e as notícias mais quentes para vocês. Eu acho que ela conseguiu entrar. Eu? Oi, Josi! É, Josi! Oi, amiga, tudo bem aí? Tomou vacina? Estou vacinada! Aí, missão cumprida, hein? Parabéns! Muito bom! Muito bom te ver! Obrigada! Olha, gente, eu não sei se vou conseguir que a bateria está pouca, estou no local aqui. Mas olha, só da gente ter conseguido falar com ela, já estou muito feliz. e olha que marco, né? Abrimos o escritório e conseguimos falar com ela na hora que ela tomou a vacina. Muito legal, gente! Você vê como a Itália está aí toda preocupada, né? Com a questão da saúde, de toda a sua população. E a Josi hoje fazendo aí, tomando a sua vacina, se cuidando, mas tem que se cuidar mesmo, viu, Josi? porque a gente vai precisar muito de você, ainda mais agora, né? Com esse escritório. E saiba que logo mais eu estaria aí. Nós estamos vendo aí, eu já estou vendo o meu passaporte italiano, com certeza, logo mais estarei te visitando, fazer várias matérias por lá, né? Eu também quero ir, eu também quero ir. Vamos embora! Eu e a Sabrina, vamos lá, vamos fazer um tour para o New York, Itália, e vamos conhecer todo mundo aí, né? Todos os correspondentes. São cores aí. Exatamente. Garotas The News 2 no mundo para vocês, trazendo as notícias mais quentes. Vai ser muito legal. É isso aí. Então, muito obrigada, Josi, pela sua participação. E a gente vai se falando, com certeza, né? Eu desejo aí que todas as pessoas aí, todos os italianos, meus descendentes aí, que realmente tenham muita saúde, que esse é o momento principal, é a saúde, né? E que você, Josi, também faça parte aí do nosso time, cada vez mais aí, trazendo muita coisa boa para nós aí, viu? Se cuida! Sim, Josi, fica com Deus, boa sorte aí, e vamos que vamos! The News 2 aí, na telinha para vocês, e na Itália agora, com o escritório. Muito orgulho! E agora, com você, Sabrina, notícias internacionais. Então, vamos continuar para as próximas notícias. FF Car, uma nova atração em Nova Iorque. com o novo showroom no 59th Street, com a 5th Avenue right beside Apple Store em Manhattan, Faraday Future has been attracting New Yorkers and tourists to take a tour of their FF Car with its new innovation and attractions. Faraday Future is a California-based global share intelligent mobility ecosystem. It was established in May 2014. The company is headquartered in Los Angeles along with its R&D center and futurist testing lab and has office in Silicon Valley, Beijing, Shanghai and Chengdu. FF is poised to break the boundaries between the internet, IT, creative and auto industries with a product and service offerings that integrate new energy, AI, internet and sharing models. FF Visions is to create a shared intelligent mobility ecosystem that empowers everyone to move according to the company our heart and soul are comprised of more than our technology and resource. Our team, our community is what makes FF extraordinary. The next generation of automotive interiors will be redefinited by dramatic innovations in mobility. Envisioning the possibilities FF 91 was designed from the ground up as present day realization of tomorrow's premium vehicle. Experienced an array of well-pointed features that eponymize both modern and future luxury. we are very thankful to Nis for the news too. That's so fancy car. I want one like that. Please. Okay, let's go to the next news. Free live music at Times Square. Ashley Pozzot performed during a free live music and more as part of celebrating New York in Times Square presented by Morgan Stanley on Thursday, July 22nd. The performance took place on Broadway West 43 right in front of New York Police Department and ABC TV station and was witnessed by some people who shared and clapped all along while sitting down. Our credit to Nii fought the news too. Is there a website that you can do with the best ad out for three? Do you want to do it? Oh, John's right! Love us no more! O que é isso? E agora diretamente aqui de São Paulo. Estátua de bandeirantes Borba Gato é incendiada em São Paulo. A estátua do bandeirante Manuel de Borba Gato, localizada na Praça Augusto Tortorello de Araújo, no bairro de Santo Amaro, zona sul da capital paulista, foi incendiada no começo da tarde deste sábado, dia 24. De acordo com a polícia militar, cerca de 20 pessoas atearam fogo em pneus colocados na base do monumento. A revolução periférica assumiu a autoria do incêndio. Imagens publicadas nas redes sociais mostraram o momento em que uma faixa do grupo é exibida diante do monumento em chamas. Os bombeiros foram acionados e controlaram o fogo cerca de 10 minutos após o início do incêndio. Quando a polícia chegou, os manifestantes já haviam deixado o local e o trânsito foi liberado. Não houve registro de feridos. O caso foi registrado no 11º Distrito Policial, que ficará responsável pelas investigações. A polícia busca imagens e informações que possam ajudar na identificação e localização dos autores do ato de vandalismo. A estátua do bandeirante continua de pé, mas houve danos à sua estrutura. O monumento de concreto de cerca de 13 metros foi inaugurado em 1957 e já foi alvo de outros atos de protesto. Em setembro de 2016, a obra foi pintada com tintas coloridas, assim como o monumento das bandeiras e do Parque do Iberapuera. O monumento das bandeiras e do Parque do Iberapuera Silvio Santos, marcada com muita emoção no SBT. Silvio Santos causou muita emoção a todos os funcionários no SBT. Após quase dois anos afastado da TV por causa da pandemia, Silvio Santos voltou ao SBT nesta sexta-feira, dia 23, para gravar o seu programa. Agora vacinado com as duas doses, Silvio pode voltar a gravar com segurança e acabou emocionando todos os funcionários com a presença dele. O empresário e apresentador fez questão de andar pelos corredores da emissora, cumprimentar todas as pessoas, sorrir para cada um dos funcionários do SBT. Silvio Santos foi recebido por palmas, sorrisos, acenos e até lágrimas. Muitos se emocionaram ao ver o patrão de volta, depois de tanto tempo. Ele nunca ficou tanto tempo afastado fisicamente da emissora. Silvio Santos voltou a gravar o programa Silvio Santos e mostrou que a animação segue a mesma. A alegria foi contagiante. Que notícia boa, né Liliana? Silvio Santos é o maior comunicador da televisão brasileira, né? Isso não tem quem tire esse título dele. Exato. E eu sou o fã número um dele, é meu ídolo principal. Acho que todos nós jornalistas, comunicadores, temos ele como nosso espelho aí, porque realmente é uma história linda que ele tem, lutadora e conquistando todo o Brasil com a sua simplicidade. Pois é, ele é uma figura muito importante para quem é da televisão e nós todos nos inspiramos nele. E somos muito fã dele e bem-vindo de volta à Celinha, Silvio Santos fez muita falta. A minha mãe ontem ficou ligadinha na televisão aí, todo mundo, você imagina, ele tem um público muito fiel. E com certeza ontem a audiência deve ter sido imensa, né? Porque todo mundo queria ver Silvio Santos de volta na televisão. E agora como última notícia, Brasil pode ter frio mais intenso do século. O maior frio do ano. Temperaturas negativas, geadas e até neve pode acontecer, olha só. Ao longo desse final de semana, a massa de ar frio perdeu força e as temperaturas até se elevaram. Porém, esta condição não vai ser duradoura. A partir de hoje, uma frente fria começou a avançar pelo sul do Brasil e causará chuva na região sul, região sudeste, incluindo a região metropolitana de São Paulo, litoral paulista, sul de Minas, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Essa pode ser a onda de frio mais forte deste ano e vai mais uma vez causar geada ampla em praticamente toda a região sul, assim como em áreas do Mato Grosso do Sul, São Paulo e sul de Minas Gerais. Então, vamos aguardar aí e nos preparar, né? As temperaturas ainda vão cair novamente e valores negativos, né? Muitas, muitas temperaturas abaixo de zero em algumas áreas e tem até mesmo a possibilidade de nevar. Principalmente até na Serra da Gaúcha e as Serras Catarinenses. Além do frio, o tempo também pode ficar muito seco, com pouca variação de nebulosidade e umidade no ar, que cai aí o índice crítico nas horas mais quentes do dia. Inclusive, a sensação de frio pode ser muito maior, pois à tarde as temperaturas conseguem subir, caracterizando uma grande amplitude térmica, ou seja, noites e manhãs frias e tardes mais quentes. O frio deve aumentar, sobretudo entre a noite da quarta e a madrugada da quinta, quando não se descarta a ocorrência da geada. Vamos nos preparar, gente. Aí, agasalhos, luvas, gorrinhos, né? Apostos aí. Cobertores. Ficamos até felizes, né? Com as temperaturas do final de semana, mas já vamos ter frio aí pela frente. E aqui nós encerramos mais um The News 2, né, Sabrina? Exatamente. It was very good to have you guys with us today, and I will see you next Monday. Agradeço aí a todos vocês que estiveram aí acompanhando The News 2 nessa tarde de segunda-feira. A gente sempre fica muito contente de receber vocês, estar junto com vocês toda segunda-feira aqui, trazendo todas as notícias mais importantes do mundo. E esperamos vocês na próxima segunda-feira, se Deus quiser, sem frio. E eu espero, desejo muita boa semana para todos vocês. Agradeço também a nossa equipe técnica, né, que está aqui da Uptv, a todos os nossos correspondentes internacionais, especialmente aí a Josi, que estava hoje aqui, e também o Nih, que está em viagem, né, Sabrina? Exatamente. O Nih está viajando para trazer mais notícias e novidades para a gente. A nossa equipe não para. Então, um beijo para você, Sabrina. Um beijo. Um beijo para todos vocês, nosso público, e até a segunda-feira que vem. Estamos de volta aí. Bye! The News 2 is an international photo and news agency bringing news to your doorstep with main office in New York, USA, and office in Brazil and other countries. Our objective is to provide you with the best quality news, either by photos or videos. We are always in need of good and creative photographers and reporters. And if you think you fit this description, then register on our site and leave the rest with us. The News 2, News at your doorstep. Hello, my name is Neil Ford. I'm the editor-in-chief of the News 2 Worldwide, and I'm based here in New York City. And also, I'll be reporting live for you, bringing you the latest news from all over the world, just for the News 2. And I'm in Italy with the most important news 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 Meu nome é Néstor Romero, sou periodista, atualmente vivo em Lima, Peru, sou de Venezuela e estou em esta cidade cubriendo as incidências para TheNews2.com de tudo o que acontece em Venezuela e em Peru. Quando o Leonardo vier, sou publicador de fotografia e pautas da TheNews2 Global. Olá pessoal, eu sou Liliana Gonçalves, jornalista e diretora da UpTV Web Channel e vim convidar vocês a participar desse novo projeto, TheNews2, onde aqui você vai encontrar informação, novidades e muitas notícias do mundo inteiro. Fica com a gente, UpTV Web Channel. E aí Legenda Adriana Zanotto